Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Quem fica mais tempo balançando, balançando, balançando... E o vídeo de hoje é... Verdade ou consequência? Bom, eu estou me sentindo lá na sétima série. Vai ser um vídeo muito legal. Então já vai deixando o seu like aí no vídeo. Sempre lá, se vocês quiserem outro vídeo desse, mais vídeos desse, com outras consequências, outras pessoas, comenta bastante aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Camila Loures. Temos dois vídeos por dia. E agora é hora de apresentar pra vocês quem está aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Seguinte, eu vou apresentar, vou apresentar pra vocês, ó. Primeira pessoa, Lucas, se apresenta. Oi, gente, meu nome é Lucas, eu tenho 24 anos. Tá bom. Aqui, olha. Vá, amiga, fala. Oi, gente, meu nome é Ariadne, eu tenho 21 anos. Gente, eu sou o Robert, eu tenho 25 anos. Larissa, 25 anos. Oi, gente, eu sou o Jean, eu tenho 23 anos. Juju, 24. Só um adeto antes. Você olha pra todo mundo, tá todo mundo tipo assim. O que é bom pensar? Ricardo, 24 anos. Oi, gente, eu sou a Gabi, eu tenho 23. Gente, André, 22. E acabou, aqui sou eu. Bom, seguinte, vamos começar. Aqui no meio temos o quê? A nossa garrafa está aqui e ela gira bem, tá? Então nós vamos ficar um bom tempo aflito. É, um bom tempo aqui tem isso aqui, ó. Mas a questão vai ser, aqui pergunto e aqui responde, ok? E o que que vai acontecer? Eu só vou perguntar pra vocês, ó. Verdade ou consequência? Verdade. Dependendo do que você falar, aqui tá o potinho, ó. Aqui tá o potinho de verdade. Aqui tá o potinho de consequência. Cada um tem uma verdade e duas consequências. Ou seja, três coisas pra cada um. Se for saindo mais, a garrafa for sempre concentrando. Vamos supor, no Lucas. Aí já saiu os três dele, ele sai. Aí, mas... Eu tô tentando explicar pra vocês, mas vocês vão entender mais quando acontecer, tá, gente? Mas aí o que vai acontecer? Ele vai sair, só que vamos supor que saia uma consequência aqui. Dá um abraço a alguém. E aí no potinho de nomes, porque vai ser potinho de nomes, tá? Porque se não, se for pela garrafa, por exemplo, o Lucas nunca vai sair comigo e eu nunca vou sair com o Lucas. Então vai ser potinho de nome. Tirou o nome, vai ter que fazer aquela consequência com aquela pessoa. Nossa, falei tudo embolado agora, mas vocês entenderam. Então, aí ele saiu, porque ele já cumpriu tudo dele. Mas se sair aqui, consequência pra alguém, e o nome dele sair, ele volta pra poder fazer a ação. Então, beleza. Uma observação. Eu e Ricardo somos primos, então qualquer consequência que sair pra mim, eu pra ele, ele pra mim, não vai acontecer. Todo mundo de acordo? Ok! Então vamos começar o nosso jogo! Posso começar rodando a garrafa? Pode. Joga ela um pouco pra cá, só. Ih, o Ricardo tá querendo já sair. Rapaz, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó. Nossa, rodei muito. Mas qual que pergunta e qual que é a resposta? Você também tem uma pessoa que pergou? Ai, gente! Pergunta é o maior, a resposta é o mais fino, fechou? Ó, tá parando, tá parando, e... Ah, bom, 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 bom. O primeiro e o único, na verdade dele. Botinho da verdade, dez perguntas aqui, porque é uma pra cada um. Já teve amizade colorida? Ah, tranquilo, uma pergunta tranquila. Já, essas já. Já? Já. Ok, ok. É, uma pergunta tranquila. Tá suando? Suando. Vamos lá, Lucas, roda a garrafa. Vamos ver. Vamos ver. Robert, pergunta pra Gabi. Pergunte. Gabi, verdade ou consequência? Eu vou querer uma consequência. Terminagem. Arradou, arradou, arradou. O potinho das consequências está aqui pra você e, peraí, segura aí o potinho. Aqui, ó, está o potinho dos nomes pra você, que dependendo da consequência ali você já tira. Não tem. Ah, caralho. Trinta segundos. Ai, gente, tô nervosa. André. Trinta segundos, pessoal. Trinta segundos. Vamos levar eles no quarto escuro. Bom, seguinte, eu vou estar aqui com o cronômetro em mãos. Já vou deixar aqui o quartinho, ó, no escuro. Pode entrar. Juízo ou não. Vamos lá? Rodando. Aquelas, né? Cinco, quatro, três, dois, um... Acabou! Acabou, acabou, acabou! Eita, todo mundo sai observando, né? Vocês vão limpar a boca, que é esse cara, né? Só pra vocês entenderem, os nomes voltam. Mas a verdade e a consequência que já saiu, sai do jogo. Não vai repetir isso, beleza? E aí, como é que foi? Eu tô com cara quente. Nunca fervendo. Gente, quarto escuro, não tem câmera, tá? Enfim, não sei o que aconteceu lá. É no escuro. Vamos lá! Quem te roda agora? Saiu com a Gabi? Gabi, roda aí. Dá uma aflição, né? O negócio vai virando assim. O problema não é a garrafa, o problema é os nomes. É, é. Entendeu? Ah, vai! Ah, vai! Olha aí, Saga. Agora lá, gente. É verdade é consequência. Bom, agora eu vou querer verdade, dá um... Dá um time. Dá um time, já emocionei muito. O potinho de verdade está contigo, pode fazer a brilhada. Ai, eu gostei. Hum... Você já quis um remember, mas a pessoa não quis. Eita! Eu quero... Trabalhamos com o nome, esquecendo. Ah, estou brincando. Não, eu nunca quis um remember e a pessoa não quis. Graças a Deus, esse pé na bunda eu não tomei. Mas você já quis um remember e a pessoa quis? Já. Óbvio, você escolheu duas em uma. Beleza. Bom, vai lá, Gabi. Roda de novo, então. Ah, não. Eita, eita. Ah, não. De novo. Já, agora é a pergunta que eu tô falando, né? Esse lado aqui tá saindo, né? Eu não quero raio. Tá saindo. E aí, André, verdade ou consequência? Eu queria consequência primeiro. E aí, André. O potinho de consequências está aqui, toma. E, e, e. O potinho de nomes está aqui pra você. Vai. Já escolhi um aqui. Ih, ai, ai. Não, não, não. Todo mal deu. André, faça alguém arrepiar. Embaçado. No nome de quem que você vai fazer arrepiar. E aí, e aí, e aí? O Juju. Pra fazer a ação, levanta aqui vocês dois aqui Vamos ver se vai arrepiar, vamos ver Não precisa ser, né? Arrepiar muito? Só mais ou menos, né? Só aquela arrepiadinha de Lene Eu vim em paz, eu vim em paz Você quer que eu faça alguma coisa assim? Tipo, de frente? Tá todo mundo já assistindo Traz a pipoca aí, ó Lá é, André Olá, André Olá, André Eita Valeu, valeu Beleza, beleza Vambora Quem quer que saiu você, né? Então bota a garrafa Gente, você tá achando que a dona marmelada Essa garrafa Ah, não, foi pra lá de lá Olha, de novo Eu pergunto pra Juliana Juju Verdade Ou consequência? Consequência Vamos lá Ah, potinho de nozes pra você Acho que eu dei uma arrependida Calma, bico, uma hora ia ter que ir ela Já peguei, já peguei, já peguei Já peguei Vamos ver Apertadinha na bunda Tranquilo Tranquilo Vamos lá Ela dá, ela dá Luca Eee Eee Vira o bumbum Vai pra mim Chega pra mim Vem, pra mim Então vamos lá, preparados Com as duas mãos, você viu? Encheu a mão Encheu a mão Encheu a mão Encheu a mão Azul, azul Bom, vamos lá Saiu com você, né? Juju roda a garrafa Nossa Ai, ai, ai Cada hora que o Madira É, não tá saindo Saiu o nome de Ó, de mim Do Ricardo Do Robert Da Liadre Da Larissa Isso é perigoso É, vai sobrar, gente É, não, eu já acostumei com a brincadeira Eu já tô familiarizada Ah, não Ah, não Ah, não Geante Não Verdade ou consequência? Verdade Hum, pesada, hein? Então, Larissa, já tomou ranço de alguém que ficou? Ah, não sei Ela sabe tudo já Agora vai Já, já Uh, ranço Eita Eita, eita Beleza, beleza Foi rápido Vai lá, agora você Tira a garrafa Ai, tira essa garrafa Tá lá Ô, Sadi Quer participar? Ô, meu Deus Ai, ai, ai É, Gean Gente, eu sei É, isso Agora, hein, Zean Gean Verdade ou consequência? Consequência Tá aqui o potinho de nomes pra você E, e, e Ó, pra dar uma consequência Foi, foi, foi Ensine um beijo de... Olha, olha Insine um beijo de língua da laranja Nem precisa tirar nome, entrega um potinho de nome Foi dessa vez Produção, traz a laranja Não tinha laranja, mas tinha maçã É quase a mesma coisa Então, seu momento Chega no tempo dele Eu tenho que conhecer ela Beijão É, acho que Saber o nome Conquista ela Conquista ela, amor Tá horrível Não pode ir Eu tô com vergonha por você, cara Nossa Você mordeu, você mordeu A boquinha Ah, beleza Beleza, beleza Valeu, valeu, valeu Gean, roda a garrafa Vou rodar devagarzinho Ah, não Ah, não Ah, não Só eu, só eu, só eu Gean, pergunta pra mim Verdade ou consequência? Verdade Verdade A hora da consequência vai chegar Então, verdade Toma aqui Ah, isso é leve, é leve Com quantos anos você perdeu o bebê? Ah, foi com 14 anos Ah 14, velho, né Porque a Jujube falou já que você cantou Já expõe, né Já expõe Ok, ok Ah, 14, 14, vai Próxima, eu, né Eu giro Manda pra cá Nossa, vocês tão devagar, amor Nossa Já que meia hora Já que meia hora Olha André Verdade ou consequência? Agora eu queria a verdade Ah Verdade Tá na rodada da verdade Rodada da equilíbrio Uh Já beijou mais de 4 no mesmo dia Nossa, com certeza Entendeu? Então, beleza Roda a garrafa Roda devagarzinho Tá na de Diana Não Fulilando Iiiiih André saída da roda agora Com sua última consequência Solei A consequência dele Aqui o potinho pra você Manda Ai, gente Tá todo mundo tenso Aaaaaaah Aaaaaah 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 Para diminuir a roda e sair, né? Por exemplo, o Ricardo não saiu até agora. A Ari não saiu até agora. Então, a gente vai retirando para poder cair em todo mundo, fechou? Então, bora para a próxima rodada. André, roda a garrafa para a gente. Você saiu, mas sou o seu, então... Tirar o Lucas para a gente. Vamos lá, vamos lá. Ricardo! Boa luta! Boa luta, boa luta! Boa luta! Ricardo, pela primeira vez. Então, Ari, por luta para ele. Então, vamos lá no cardinho. O que está querendo? Verdade, é uma sequência. É difícil falar consequência, mas... Consequência. Consequência. Potinho de consequência para ele. Potinho de nome explicado. Eu estou suando, velho. Então, vamos lá, Ricardinho. Está selecionando bem. Então... Trave, trave, gol. Vocês já sabem, o trave, trave, gol é... Cantinho de boca, cantinho de boca e gol. Juju. Ariadne. O peito virou para o peito ser. Não é? Era parceiro, era parceiro. Vai lá. Putz. Olha aqui, ó. Ricardinho, eu estou torcendo por você. Eu não achei que você era com muita vergonha, mas eu estou com muita vergonha. Estou desesperado, ótimo. Só observando. Ah, não. Amiga, perdeu o peito. Vamos lá. Ricardinho, gira a garrafa. Vamos lá, então, né? Vamos virar aqui. Opa! Estabilizado. Está virou, meu irmão. O que eu ia lá, não, que rápido. Já está com a garrafa longe. Ai, minha graça. Agora vem rícola, que coisa chique. Tem um ímã. Olha. Tem um ímã. Juju, Juju, Juju. Juju, Juju. Juju, Juju. Juju, Juju. Juju, Juju. Juju, Juju. Agora, agora eu vou de verdade. Você já foi uma consequência apenas? Isso. Então, verdade pra Juju. É, assim, né? Já deu beijo triplo? Te compliquei, Marcona? Te compliquei, Juju? Já. Ok, roda a garrafa. Estabilizou. Agora vai parar, ó. Opa! Opa! Juju, Juju. Vamos lá. Verdade ou consequência? Consequência. Ele não tem mais verdade, não tem? Não tem, não. Então, você sonhou uma verdade, agora é consequência. Beleza. Só três. Potinho de consequência pra Juju. Ui, tá conversando, né? E potinho de nomes pro Lucas. Solta, Juju. Lambidinha no pescoço. Oh! Cadê? Eee? Pronto. Poxa, ó. Ai. Vamos lá. Ó, vou tirar a argola pra você, tá? Pra você ficar com o pescoço mais... Mais à vontade, né? Mais à vontade. Bora, 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 bora. Agora, gira a garrafa. Lucas, roda, vai. Gabi. Eu mesmo. Gabi? Não. Robert, pergunta pra Gabi. Só tem mais uma consequência. Só mais uma? Só mais uma consequência. Potinho de consequência pro Robert. Potinho de nomes pra Gabi. Robert, com você? Mordidinha na orelha. Uuuuuh! Em quem? Em quem? Em quem? Em quem? André. Vem! Vem! André, pra pra Juju. Tudo. Você, Pedro e o André. Bom, vamos lá então, né? Com vocês. Tomar o seu cheiro, vai. Vou nessa de cá. É muito bom. Curte o momento. Uuuuh! Ai, ai, ai. Uuuuh! Aleluia! Mas, com ela, é o seguinte. Virou o rosto pra lá. Virou, não. Gabi, vai pro lado de lá. André, vai pra cá. E nós do filme! Nós do filme! Nós do filme! É que todo mundo deu, né? A André, é o... É pra vocês, ele é uma litrinha. Uuuuh! Os dois ficam aí do lado de fora. Vamos. Gabi, roda pra gente aqui, por favor. Massa. ui não você pra mim pergunta a verdade ou consequência já na verdade então agora eu vantágio agora eu adoro eu tô com medo mas a gente alguém ah vamos ver vamos ver vamos ver já relaxar você agora vai ver suas consequências entendeu agora vai ver as consequências aí coisa chique coisa chique gostou do jogo só tenho mais uma consequência vamos ver vamos ver mas o problema a gente nessa época o seu nome tá na roda de qualquer jeito ó o pior que o maior uma palavra só ser lindo a ariade a vocês vale ressaltar que eu dei um beijo no ricardinho então é como se você estivesse dando selinho no cardinho também. Está bem! Basada! Basada só, né? Vai, vai, com vocês. Aê! Se tiver, vai selinho, selinho de três segundos, hein? Lucas, sai da roda, mas seu nome continua no jogo, vai, Alice. Lucas, gira pra gente. Ah, lhe pergunta pra Juju! E a última, né, Ju? A consequência. Vamos lá na sua consequência. Os nomes estão aqui, Juju. Vamos lá tirar perguntinha. Uma boa, não, tem consequência. Uma boa, uma boa. Passe a bala pra boca de outra pessoa. Trata a bala pra mim! Lucas! Lucas! Aaaaaaah! Só casal, só casal. De novo! Só tem casal, de novo. Até agora o Robert não sobe com nada. Enfim, vamos pra a ação. Só com a ação da Juju e do Lucas. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Vamos lá, vamos lá. Caraca! Ele tá seduzido muito mesmo. Óbvio! Aaaaaaah! Bora, bora! Juju saiu do jogo. Junte-se ao rabarote. Roda primeiro, desculpa. Roda aqui, Ju. Diminuiu a roda, diminuiu a roda. Obrigada, Ju. Aaaaaah! Olha só que a cabeça. Aaaaaah! Aaaaaah! Só porque eu falei. Ricardo, pergunta pra ele. Verdade é a consequência. Tá aí. Claro, né? Pote de consequência pro Ricardo. Platinho dos nomes pra você. Ricardo, como você? Sacudi bastante. Selinho. Uuuu! Tranquilinho. De boa, de boa. Ó, pra quem não entendeu, o Selinho não voltou pra cá. Porque não tá voltando, viu? É que deve ter mais Selinhos. E agora Selinho, em quem, Robert, tira o nome? Gabi. Gabi! Aaaaaah! Vem, 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 vem! Uh! É com vocês! A cara é a melhor. A cara é a melhor. A cara é a melhor. De respeito, gostei, gostei. Vamos lá, vamos lá. Robert, gira a garrafa. Vamos ver, vamos ver. Vai, cara. De novo? Nunca tinha ido. Então, vai. Vai direto. Vai uma verdade agora. Verdade, só pra equilibrar. Verdade, então. Verdade, por aí. Pegaria alguém da roda? Da roda ali. Na roda pode estar incluso o pessoal do Camarão. Da roda wiura, desco. Então, pegaria, desco. Seqüência, né? Ai, gente, até eu tô bem ensinada. Tá depreendendo. Ensine como chegaria, hein? Vai será com quem? Tira o nome. Lucas. E Lucas saiu em tudo. Ele é o Brené, velho. Ele tá em tudo. Vamos lá, então. Ensine, ensine. A encenação será eles numa balada. Toma aqui um drink pra você. Com vocês. Não, o que é que é o gatinho? Vai, vai. Vai na casa. É ela cantada. Oi, tudo bem? Melhor agora. Aqui. Será que eu posso pegar seu telefone? Claro. E o beijo. Ah, o beijo também. Foi muito bom. Gostei, gostei. Gostei. Foi a louquia. Olha o delírio. Arrasou, arrasou. Pessoal ali do camarote. Suou frio. Vamos continuar o jogo. Robert. Mais uma vez. A minha última. Mais uma vez. A sua última consequência. A sua última consequência. Ricardo, vai, Ricardo. O que você está de pergunta? Selinho. Selinho. Nino. Camilo. Camis. Vamos lá, vamos lá. Olha o camarote. É de três segundos, tá? O Robert veio para o camarote porque ele finalizou os três e ele vai vir aqui rodar a garrafa para a gente. A pergunta do gênero está demais? Não, não, não. Uou! Sua última, não é? Na verdade, é a consequência, né? É a consequência. Eita. Fazer o quê, né? Consequência. Vamos bem marinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ih, ih, ih. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Beijo! É o meu Deus. Saludo, não vai à loucura. Beijo! Cadê a hora? Todos os homens sentadinhos. Com você. Ah, que ótimo. Peito para o meu namorado. Olha, olha, olha. E aí? Ricardo. Aê! 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 Sabia que era ele. Os caras que jogam a terra. Gente, balinha, balinha. Balinha, balinha. Balinha, né? Bem brava, vamos lá. Eu estou amando de vocês. Vai. Rafa, você está preparada para mudar a sua vida? É? Ah, o meu Deus. Agora? Aê! Ah, foi rápido. Ah, foi rápido. Valeu! Foi doido. Foi doido, Celinho. Eu, eu e a Marta. Eu e a Marta. Lari saiu, mas gira a garrafa para a gente, então. Ari! Ari, Ricardo. Pergunta para a Ari. É, pergunta, pessoal. Verdade ou consequência? Verdade ou consequência? É, ainda não fui nenhum, então vou começar com a estratégia de pegar a primeira consequência. Você não foi nenhum ainda? Oh! Vai, o que você quer? Eu quero consequência. Consequência. Que aí dá um time, na verdade, assim. Fechou, fechou. Leia, leia. Ah, então, pegada no cabelo. Pegada no cabelo. Pegada no cabelo. Pegada no cabelo, hein, Ken? André! E aí, gato? Melhor que ela está ensinando. Que cabelo estilo, você tem? A Xici, aqui. A Xici. Uh! Aê, boa. Valeu, valeu. Ari, gira. Gio! Seu pezinho aqui. Para você. Acho que é bom ser mesmo, cara. Ari, pergunta para o Gio. Gio, você tem mais alguma verdade? Como é que está a sua situação? Eu tenho mais uma verdade e uma consequência. E aí, o que você vai querer? Eu tenho um de cada, então o que você quer? Verdade. Verdade? Arregou, arregou. Já pegou alguém da roda? Solta a braba, lança a braba. A roda vale a galera do Cavalho também. Lança a braba. Responde. Já. Uh! Marmulagem de gira. Ai, meu Deus. Ah, aflítico. Aflítico. Vai, está com o quê? Está com o pé, mas é o segredo. É o segredo. É o segredo. É o segredo. Fica normal. É o segredo. Fire. Marmulagem. Celinho. UUUU. E quem? Larissa Larissa Beijos Gente, o que é isso? É um jogo Vou pegar a rivala do Ricardo Só um pouquinho Tem que ter conversa Ok Vamos lá, você saiu da roda Saiu da roda, mas gira a galapa pra gente Nós três Eita Ih Mas ninguém pergunta, qualquer um Pode ser, vai, eu só tenho uma consequência Só tenho consequência Selinho Selinho Jean Que engraçado o Selinho dele, que é meu amigo Vem cá Ai meu Deus E aí, tudo bom? Olha Ele não quer papo Tá, vai, vai Não, não, vai Eu saí da roda com vocês Vai girar, vai girar Ó, seguinte, um de frente pro outro Se cair pra lá é o Ricardo, se cair pra cá é a Ary Nós vamos ficar rodando aqui Agora eu e o Ricardinho Nossa, agora Pra cá é ela Lembra que a gente combinou? Então você pergunta pra ela Eu vou na verdade que é pra dar aquela intercalada Boa, boa Ah, o Ricardo também tem uma verdade Também tem uma consequência Então lê aí a verdade pra ele Essa aqui é boa, essa é boa Já ficou com esse de amigo? Esse de amigo não, isso é uma coisa que eu super respeito Arrasou, arrasou, arrasou Repete aqui pra quem ele entendeu Ligue para um contato e chame pra sair Bom, como não no papelzinho não tá escrito alguma crush, alguma ficante, enfim Tá falando pra alguém, você pode ligar pra quem você quiser, inclusive homem Então já tem uma pessoa aqui pra ligar já Tá já Pra quem você tá ligado? Pra Larissa Seu irmão? Vai, vai Mas vamos ver, vamos ver a resposta dela Oi Oi Aqui Vamos sair amanhã? Pra onde? Não sei também, só sair mesmo Vamos ver aquela? É Vamos Demorou então, falou Com Deus Ela falou Eu achei que era pra eu, mas pra você Com você Se vocês quiserem muito verdade a consequência 2 Vamos especificar e se ligar pra alguém aí, tá? Pode se ligar pra alguém aí E ó, podem dar dicas pra gente pro verdade a consequência 2 Tanto consequência quanto verdade Coloquem aí nos comentários E vamos lá pra final, né? Uma verdade e uma consequência pra cada um ainda Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Se perdeu algum vídeo Assista aí pra essa maratona, tem uns dois vídeos por dia E vamos lá Vai Ricardo, gira Parece que tirou o peso das costas Ricardo, gira, gira Acabou o jogo pra mim já, praticamente Só tem consequência Só tem consequência É Dance sensual para alguém Amiga, você é boa Ricardo Vamos colocar até uma musiquinha Eu ia colocar o clima com vocês. Razão! Marcia ainda tem uma verdade, tem que tirar, né? É, foi verdade. Foi dessa minha consequência. Vamos falar, né, Ricardinho? Agora tem a verdade. Tá tranquilo, Ricardinho? Sobrou uma verdade pro Ricardo, então vamos lá. Já ficou com alguém que você não queria? Hum... Já. Já? Uhum. Ok, ok, ok. Bom, gente, Brigadeira a parte foi muito, muito legal. Obrigada a todo mundo! Bom, comenta aí muito se vocês querem o segundo. Dicas pra gente de verdade, consequências, qual é a coisa que a gente repete. E é isso aí. Um beijo pra vocês! Tchau, galera! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!